Para almoçar, gente, tem bife, asa de frango, tomate, cebola, pepino, macarrão, suquinho Maracujá, tá uma delição, carninha de gado que a carninha abaixou Isso aqui é buchinho que eu tenho no feijão, ó, isso aqui é o bucho que tá dentro do feijão Agora, asinha, a carne abaixou o preço de gado, né? Eu não sei se você quer, né? Eu não sei se você quer, né? Peraí-se Peraí-se